Oi pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo pro Direito do Culturismo, nem ia fazer esse vídeo, cara, não tinha nem assunto muito pra falar mais, mas eu nem sei de onde saiu isso aqui. Vou fazer o vídeo rapidão pra vocês aqui, olha só, acabou de ser anunciado que já vai tá frio lá em Columbus, Ohio, né, sempre neva e tal, mas agora diz que o inverno chegou, porque foi anunciado ninguém mais, ninguém menos que Big Remy no line-up do Arnold. Aí eles falam aqui que o Big Remy volta, que é a última vez que ele participou do Arnold foi em 2020, e que ele quer ali reestabelecer a sua posição de melhor tratando o mundo e tal, cara, vai ter que rebolar. E sobre o anúncio do Big Remy, o Nick Walker comenta, falou assim, é sobre isso que eu tô falando, cara, é isso que eu queria, então o Nick Walker achou muito legal ter ali o Big Remy junto também, a gente vê que ele tá querendo competir. A recepção dos fãs também foi muito boa, a gente vê aqui a lista completa, então a gente tem o William Bonak, Samson Dauda, Sean Clarida, Andrew Jack, Nick Walker e agora Big Remy. Tem também a Kim Williams, Justin Luiz Rodrigues, o Kamal Garni e o Patrick Moore, mas esses quatro caras aqui, eles tão ali pra participar. A gente saiu de um show que tava ali esvaziado com seis caras pra um top seis de respeito, top seis de Olímpia. Então a gente tem Nick Walker, terceiro lugar no Olímpia, Big Remy já ganhou o Olímpia, mas ficou em quinto esse ano, tem o Dauda que ficou em sexto, Andrew Jack, oitavo lugar, William Bonak, nono, tem também aqui o Sean Clarida, campeão da 212, então, cara, vai ser um show super emocionante. Agora com dez nomes, eu creio que a gente não vê mais ninguém sendo adicionado, mas tem umas semanas pro show e vocês sabem que no Bodybuilding tudo pode acontecer. Vamos ver como vai ser pro Big Remy. Pode ser a redenção dele, se ele vence, se ele tira aquele gosto amargo da boca que ficou no Olímpia e ele volta pra 2023 pro Olímpia ali, ainda com chances e visto como um cara que pode recuperar o título. Agora, se ele não vencer e pior, né, cara, se ele fica ali um pouco pra baixo demais na colocação, pode ficar ruim pra ele. E olha só que legal, cara, vendo aqui o perfil do Arnold, vai passar na ESPN, mas não é o Bodybuilding, obviamente. Vai ser o campeonato de World Chase Tag Team. Eu nem sei que porra que é essa, cara. Olha só isso aí. Isso aí é passar na ESPN, pra vocês verem como que tá com moral o nosso esporte, como que tá a coisa. Mas na realidade, eu vou explicar pra vocês, cara, é um esporte que é simples. Possivelmente, a gente não sabe o que é, possivelmente a regra deve ser clara, deve ser fácil de explicar, então é um pouco mais televisivo. Mas isso aí é assunto pra um outro dia, pra uma outra conversa. Fala aí do Big Remy pra mim, eu vou ficando por aqui. Daqui a pouco eu volto com mais vídeos. Valeu!